Olá, sou Ana Rita, senadora da República pelo PT do Espírito Santo. Estou aqui para pedir o seu apoio, o seu voto na professora Clarice. Há 22 anos, na Rede Pública de Ensino, a professora Clarice defende a educação pública de qualidade, inclusiva e universal. Graduada em Língua Portuguesa e pós-graduada em Gênero e Sexualidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, acredita que a educação é a base para a transformação da sociedade. Clarice atua na luta pela igualdade de gênero, contra o racismo e toda a forma de discriminação racial, religiosa e correlata. Por isto, nestas eleições, vote na professora Clarice. Vote 13-8-13.